Mais de 100 mulheres participaram do primeiro encontro suprapartidário de mulheres na política em Pato Branco. A reunião foi promovida pelo movimento Vote Nelas. De acordo com a procuradora da mulher da Câmara Municipal de Vereadores, Cristina Ameira, o intuito é incentivar as participantes a iniciar na vida política. Pato Branco, estamos crescendo, estamos aí com a coordenação do grupo de trabalho, estamos fazendo toda uma movimentação. Por quê? Porque nós precisamos que mais mulheres estejam engajadas nesse movimento, na vida política, com todo esse interesse e mostrar, dizendo que todas realmente elas possam se integrar nessa vida. E aqui em Pato Branco estamos começando esse movimento. O movimento é um movimento que está sendo criado, não é da noite para o dia, ele demora um pouco. O movimento Vote Nelas tem como objetivo fortalecer a democracia, combater a violência contra a mulher e defender a igualdade nos espaços de poder. Nós somos um movimento suprapartidário, que a gente acolhe todas as mulheres, tanto de esquerda, direita e de centro. O importante é nós, mulheres, nos fortalecermos com as nossas três causas. Então, a gente, pelo menos entendendo que o nosso dia a dia faz parte da política, a gente precisa, pelo menos, perder o medo de entender qual é o cargo que precisa ser pleiteado, compreender como funciona uma campanha política e compreender como que a gente faz parte dentro do partido. Neste ano, várias ações serão realizadas pelo movimento. Em 2023, o planejamento é a estruturação, a visitação de todos os municípios do Paraná e engajar mulheres e, a partir desse engajamento, fornecer algum tipo de formação política para as mulheres interessadas em participar do pleito agora na próxima eleição. Além de incentivar a participação política das mulheres nas próximas eleições, o movimento fornece um apoio às futuras candidatas. A campanha inicia agora, elas precisam se capacitar, elas precisam estar preparadas, elas têm que entender o que é estar do outro lado, o que é ser uma candidata, que é uma decisão, principalmente o lado emocional dela, ela tem que estar muito bem preparada, ela tem que estudar, ela tem que se dedicar. Então, a gente tenta passar qual é a realidade, o que é estar do outro lado, para que elas cheguem um pouco mais preparadas para essa campanha, para esse mundo político, que nós sabemos que não é fácil.